Essa planta chama-se buva, ou buva voadeira, o cole e a influências na medicina popular como cicatrizante, é o cálula, as folhas, na medicina popular como cicatrizante, diurético, infecções via urinária, tem seu na medicina popular, mas é uma planta, considerada praga, é uma planta da linha chamada buadeira, ou buva, mais comum no Brasil, principalmente na região sul, sudeste, centro-oeste, onde infesta lavouras por mar, terreno baldeiro e por aí vai. É, mas eu não considero uma praga, tudo que vem de Deus. Eu já plantei essa planta, ela aduba a terra, ela cresce rápido, depois você corta ela e garga ela pra descer na terra, não é? Eu gostei, eu aproveito tudo. Beleza, pra mim, tudo que Deus manda. É, quando você quer ficar perto de Deus, prante uma plantinha e acompanhe o crescimento dela. Até a transformação, quando ela passa, volta para a terra, para depois retornar. Agora, para nós, beleza, adorei. Eu gosto da planta, eu gosto de todas as plantas, tudo que é de Deus eu gosto. Beleza, vai pro YouTube.